Estamos de volta toda vez, gente. Está de volta. Está insano ainda, né? Está em pé. Está fazendo o quê? Está fazendo o quê? Eu estou esperando um coleguinha meu. Entra aí, menino. Entra aí. Quem? Entra. Está com vergonha? Está. Está cegou. Ô, sacizinho dos pampas. Vem cá, vem cá, que eu tenho uma surpresa para você. Cal do buraco, né? Segunda divisão. Ó, cruzeiro está lá, viu? É, cruzeiro está lá. Mas é mais engraçado. Tem um de azul lá embaixo. Ah, tem? O que é isso? Olha lá, Zé. Não, não, não. Eu quero que você te falar. Vai também lá. O time dele é o último colocado da tabela. Por que você está olhando aqui? É o último colocado. Porque daqui a pouco nós vamos... É o último colocado da tabela. E aí está olhando para baixo como se ele não tivesse lá. Se você chamou o índice de segunda divisão. Eu vi um verdinho lá, realmente. Não posso negar. Mas em cima de um de azul. Nas costas dele para sair do buraco. Ah, cruzeiro. Nós vamos montar as costas do texto e vamos sair dessa situação. Tudo isso aí por conta da vitória do América sobre o Internacional. Algo que nunca havia acontecido. Nunca. Que coisa, né? E daqui a pouquinho a gente vai saber mais detalhes. Ó, loucura do Toledo está contagiando a bancada. Porque hoje é dia de terça insana. Hoje eu estou insano, né? Você está insano. Vamos ver o que aconteceu com o Coelhão contra o Saci? Nós demorou, mas hoje eu avancemo. Tinha jogado a toalha, agora eu peguei a outra vez. Eu esperava um a zero. Tava precisando fazer um golzinho. Vinha fazendo boas partidas, mas de repente caiu um pouco de produção e o professor optou bem por me tirar. Entendi, trabalhei mais. Minha oportunidade chegou de novo, eu pude fazer o gol e a gente da equipe. E pensar que antes do jogo, o torcedor nem queria resenha. Enquanto o América estiver desse jeito, eu não dou entrevista. Não vou falar besteira. Que também antes do jogo, as coisas já não estavam dando certo. Pelo menos não para o João Ricardo, que no aquecimento viu que não conseguiria entrar. Na sexta-feira treinando, tive um entorço, um tornozelo. Aí estava doendo um pouco, achei que ia dar. Concentrei tudo normal, mas chegou no jogo que estava limitando muito, estava incomodando, doendo, aí optei por ficar de fora. E pensar que a América Internacional foi um duelo de desesperados na tabela do campeonato. Todo jogo da América é desesperado. Então, se vier o Inter, o Flamengo, o Corinthians aqui, o Luverdense, o Cachoeirinho, o Pitangui, tudo tem que ser na mesma coisa. Com a vitória de 1 a 0 diante do Inter, o América não só ficou mais aliviado daquele desespero do Brasileirão, como também fez uma nova marca. Venceu pela primeira vez o time de Porto Alegre em um campeonato brasileiro. Uma marca para o torcedor se apegar e, quem sabe, uma construção de uma nova história. Cada dia é uma história, a gente tem que ser feliz. A América tem que vir, tem que jogar e a torcida tem que vibrar. Finalmente, vê o que acontece. É isso aí. A fé continua e tem a matemática do Toledinho daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Agora é o seguinte, estou muito chateado com esse negócio de vender mano de campo. Sabe, eu sei que precisa de dinheiro, mas como torcedor, a gente custa ver o América na primeira divisão, ainda tem chance. Eu gostaria desses jogos serem aqui, aqui, pertinho da gente. Vamos sofrer? Vamos sofrer perto da gente. Obrigado. Obrigado.